Você vai precisar de carne moída, abobrinha, cebola, alho, molho de tomate, salsinha e cebolinha, queijo parmesão, sal e pimenta do reino. Eu vou começar cortando minhas abobrinhas ao meio e retirando a semente. É só você pegar uma colher e ir cavando assim, deixando um barquinho. Agora eu vou reservar aqui as abobrinhas e vou refogar a carne moída. Vou refogar o alho e a cebola no azeite e depois eu adiciono a carne moída. Minha cebola e meu alho já douraram, então agora eu vou adicionar a carne. A minha carne já está praticamente pronta, já está sequinha. Então agora eu vou temperar com sal, pimenta do reino. Eu não coloquei nos ingredientes, mas eu vou colocar também orégano. Aí você que sabe, se quiser colocar, coloca. Eu acho que dá um sabor especial o orégano. Já está pronta a minha carne, então agora eu desliguei o fogo e vou adicionar aqui a salsinha e a cebolinha. E aí vou rechear as metades das abobrinhas. E agora eu vou cobrir com o molho de tomate e depois com parmesão e vou levar ao forno. Eu estou usando aqui o molho de tomate que eu fiz caseiro e para você ver a receita é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a uns 220 graus por mais ou menos uns 10 minutinhos, só até a abobrinha cozinhar e o queijo derreter. Ficou ótimo, está muito gostosa a minha abobrinha, um prato super saudável e delicioso. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou levar ao forno.